Fala galerinha, beleza com vocês? Seja bem vindo mais uma vez ao meu canal aí. Galerinha, como eu falei para vocês que eu gosto de cozinhar bastante, sabe? Então hoje eu estou querendo tentar fazer aqui uma costela com cebola feita na panela de pressão. Aí geralmente, tipo, esse aqui é um ingrediente fácil de fazer. Geralmente é só a costela, a cebola e o sal grosso. Só que aí eu vou colocar um pouquinho de temperinho aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano, vou colocar umas duas quadradinhas de caldo de quinoa. Um pouquinho do churri que correu. Uma coisa assim meio chique. Aí eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde também e vou colocar. Aí, aqui ó, depois... Vai água. É, sem água. Só a cebola. Pessoal conhece, sabe como que é, né? Aí só a cebola costela, esse temperinho aqui. Aí de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo a filmagem e vai postando para vocês verem. Beleza galerinha? Não, comece a cortar a cebola que eu quero ver. Ah... Você quer ver eu chorar cortando cebola? Vai! Ah... Ô louca, hein? Não vai demorar muito, né? Ah, você está de palhaçada comigo, né? Aí galerinha, então... Eu, quando eu faço, eu corto ela assim, ó. Corto ela nesse jeito assim, ó, redondinho assim, ó. Tem pessoas que pica, né? Que pica ela, corta e pica em pedacinho e joga lá na panela lá, né? Eu já sou acostumado a fazer assim. Acostumado que eu já fiz várias vezes já, sabe? Ficou bom, amor, as vezes que eu fiz? Ficou. A gente... A gente inventa, né? Opa! E... A mulher comprou, nós vamos fazer a compra. Aí a mulher, ah, vamos comprar a cebola para... Fazer a costela. Para fazer a costela. Vamos comprar a costela, a cebola, porque eu quero comer a costelinha feita. E... Vamos lá, galerinha. Vamos ver se... Vai ficar bom. Vai demorar um pouquinho para fazer, mas... Aí ela demora o quê? Mais ou menos quanto tempo para cozinhar? Aí você coloca ela na... No fogo. Aí que ela pega a pressão... Uns 40... A hora que começa a pegar pressão, mais ou menos uns 40 a 50 minutos, eu acho que já começa... Acho que já tá boa já. Entendeu, galerinha? Mas... A mãe que fazia chorar. Eu tô esperando o tempo aqui. Ah, amor. Não, não. Olha aí, ó. Olha os olhos. Olha, olha. Tá no vermelho. É amor. É amor pela cebola? Galerinha. Deixa eu arrumar aqui. Galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha esposa... Ela falou assim que ela não vai mais fazer filmagem não, tá? Porque ela tá com vergonha. Ela falou assim que ela tem vergonha de ficar na frente da filmagem. Viu, pessoal? É... Clica embaixo aí, ó. Comentário ainda. Faz os comentários aí, ó. Fala para ela me ajudar a fazer a filmagem. Porque eu gosto que ela me ajude aí. Ela faz... Ela interage bem. Interage melhor que eu ainda. Vocês veem a filmagem dela, você vê que ela interage bem. E aí eu preciso dela para poder me ajudar a fazer filmagem. Ah, não. Entendeu? Eu tenho vergonha de se aparecer. Mas ela... Ela conversa bem. Ela fala bem. Eu sou meio gaga. Por que você tá piscando desse jeito? Eu falo demais. Eu falo muito rápido. Cadê a lágrima? Eu quero ver a lágrima. Amor. Para, amor. Gente, ela quer fazer eu chorar, gente. Gente... Meu amor, meu irmão, meu irmão. Amor. Eu tô chorando. Sabe o que é engraçado? Eu falo pra vocês. Que é aqui eu tô chorando. Mas ela também tá chorando do outro lado ali, ó. Mentiroso. Galerinha. É isso. Ela conseguiu. Ela conseguiu fazer eu chorar. Aí eu vou ali e lavo a roça ali no ônibus No banheiro E vou tudo derrota, beleza? A lágrima desceu Até mais, galerinha Tchau É, pessoal Então, agora aqui, ó Eu cortei uma cebola Um pouco Aquelas duas cebolas que vocês vão cortando E aqui eu faço assim, ó Vem cá, meu Eu pego e forro aqui o fundo da panela Aquele tinto assim com essa cebola Aí eu vou pôr um pouquinho agora do Eu vou pôr um caldo de quinoa aqui No meio aqui, já Mas você vai cortar ela, né? Não, vou cortar aqui o caldo de quinoa É assim? Não, eu vou pôr ele aqui, ó Tá lá, galerinha Tá lá, vai lá pra vocês verem, ó E a água da cebola vai ir E o vapor da cebola vai fazer ele se desmachar Entendeu? Então, aqui, ó Agora, o que eu faço? Vou forrar um pouquinho já agora Tá vendo aí, galerinha? Aí eu vou pôr um pouquinho da... Aqui, ó, tem um quilo e meio de costela, né, amor? Um quilo e quatrocentos e pouco, falei Um quilo e meio Aí, ó Aí, ó Nossa, isso aqui você nem cortou, hein? Ah, mas tá com osso? Como que eu vou... Não dava pra cortar, não Aí, tá vendo, galerinha? Colocando aí, ó Ajeitadinha, deixa ele um pouquinho assim Ó, espalhadinha assim Pra forrar junto aqui, ó Beleza? Aí eu vou... Vou pôr um pouco de tempo Acho que eu vou pôr um pouquinho do... Vou pôr um pouquinho do cheiro verde aqui É orégano Vou pôr um pouquinho assim, ó Quer pôr sal grosso já? Não, só vou pôr depois Tá vendo, galerinha? Aí põe aqui assim Pode pôr um negócio mesmo pra... Só, só Pra ficar gostoso mesmo Agora eu vou cortar outra cebola aqui Vou cortar outra cebola aqui, galerinha Vou chorar mais um pouquinho aqui de novo Galerinha Como eu não sou muito bom assim Eu gosto de cozinhar, mas Eu não sei muita coisa da parte da cozinha Vocês aí que assistiram Viu os vídeos nossos aí Que cozinha Principalmente a mulherada Se souber o jeito que a gente faz Pra cortar cebola pra não chorar Comenta aí Escreve nos comentários pra nós aí Ajuda nós aí também aí Porque... Meio difícil, viu? Eu... Eu... Você não sabe de algum jeito? Eu não Entendeu? Aí você ajuda nós aí O negócio é chorar, lavar o olho E chorar Eita danada O negócio é chorar, gente Tá bom, já chega já, né? Tá tanto... Ah, não Quando sou eu Quando sou eu, você gosta, né? Quando sou eu, você gosta Por que não, agora eu gostei É, galerinha Então Aí a mulherada que... Que já tá no ramo aí Que gosta de cozinhar mesmo Se vocês souberem algum jeito que... Pra gente não chorar Cortando a cebola Aí vocês comentam aí Comentam Dá o like, gente Porque o like é muito importante pra gente Ajuda muito no canal Sabia? Vocês dando um like Vocês comentando Compartilhando Nossa, vocês não sabem O quanto vocês ajudam a gente Compartilhar a costela com os outros Você quer, né? Não quer, né? Pode vir, galera Pode vir Pode vir Pode vir que vai no mercado Comprar lá Sem quilo de costela Mas faz pra todo mundo Misericórdia Tem dinheiro, né? Porque sem quilo de costela É dinheiro, hein? Misericórdia É fazendo o quê? Um monte de panela de pressão? Nossa, tem que fazer Um caldeirão, né? Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Olha aí, galera Viu? Olha aí Começando a chorar de novo Então, galerinha Deixa eu ver Fico o quê? Tô emocionado É minha presença do seu lado É, então você tá chorando também? Eu não Tá chorando, né? Não dá pra filmar Galerinha Vou falar uma coisa pra vocês Eu tenho uma outra câmera aqui Que eu ganhei do amigo Aqui é do Leonardo Aqui da rua Aqui, o Léo Eu acho que o Instagram dele Eu acho que é Leonardo Rocha Milano Se eu não me engano Dá uma que você seguir o cara também O cara é gente boa Então, galerinha Ele me deu uma câmera aqui Aquela câmera tipo que nem uma GoPro Ela é HD 1080p Alguma coisa Tá ali Eu tô ali assim Porque ela tá em cima ali Eu vou aprender a mexer nela Vou colocar um cartão de memória nela Aí eu vou colocar aqui assim O suporte aqui E vai, eu vou filmar Aí minha esposa me filma com meu celular E eu vou filmar aqui Daí eu vou pegar ela chorando também Aí vocês vão ver só a próxima vez E me esqueceram disso, pessoal Eu Essas filmagens que tá sendo agora É com o presente que a minha esposa me deu O presente que a minha esposa me deu aí Ó, pessoal, eu gostei E eu recomendo pra vocês O que você acha, Camila? O que você achou aí da... Ai, eu gostei dele A câmera Essa filmagem que tá saindo agora Essa filmagem aqui pra frente Vai ser tudo com ele Então é uma câmera legal Não começou a ficar nem assim Porque eu nunca tive um celular Com essa marca aqui É da Xiaomi Redmi Note 9S É a marca e o modelo E aí, galerinha? E ele cabe bastante, né? Ele é 128 GB de memória 6 de RAM 6 de RAM A tela dele é 6.67, entendeu? É um celularzinho legal, entendeu? Tipo assim, ontem a gente fomos lá No parque da cidade lá No piquenique que nós fomos lá Que vocês vão ver depois Que vocês já viram, né? Que esse vídeo aí vai ser postado antes desse aqui E vocês vão ver as filmagens Como que é diferente das outras filmagens Que a gente fez com o outro celular A gente filmava com o celular de Samsung A30 Bom também Bom também, não tem que reclamar Só que cabe menos, né? Ele é 64 GB de memória E aí, já tinha muito tempo que a gente tinha ele E acabou que ele não aguentou a suportar tanto Tanto Tanta 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 coisa dentro dele Mas galerinha, aqui ó Pode vir aqui Cobrir de novo aqui Entendeu? Cobrir outra vez aqui a A carne Olha lá Mas você não colocou o sal grosso? Calma, vida Calma Nossa Calma, fica tranquilo Eu acho que não vai precisar muito Toda essa cebola aqui não, Camila Misericórdia O que eu vou fazer com essa cebola aí depois? Agora vou colocar o resto da carne aqui Tá com a costelinha aqui, ó Da carne bovininha aqui, ó Vamos pôr lá Gente, eu falei pra ele que se fica ruim Eu vou falar no vídeo, tá? Eu não tenho vergonha de falar que não ficou boa, não Galerinha, ele é a que mais come Ah, que mentira Você? É eu? Sei É a que mais come Passa até mal Passa até mal Aí eu vou pôr mais um pouquinho agora desse Agora que eu vou vir com a parte do tempero legal, pessoal Vou pôr aqui mais um pouquinho aqui Você nem lavou o cheiro verde ainda, minha vida Lavou? Não, calma Aí eu vou pôr um pouquinho Nossa, agora tá ardendo o olho, gente Nossa, agora tá Emoção Filma ali Olha lá Eu coloquei bastante aqui, ó É agosto mesmo, sabe? É agosto mesmo Nossa, você coloca só em um lugar Nossa Fazer as coisas com mulher do lado É complicado, viu? Porque sou benitarista Sabe, galerinha? Ela 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 Reclama Mas na hora de comer, come bem Se ficar bom? Se ficar bom? Engraçado Toda vez que ela fala se ficar bom, ela come Se ficar bom O Calo Lembra de Mandioca? Mas fica no pé estorrando a paciência, sabe? Eu não Falando, metendo a mão Às vezes eu dou Dou até uns berros com ela Nossa Depois você vai apanhar Galerinha, agora eu vou pôr o sal Tá certo que eu já coloquei aqui um pouco de tempero aqui Coloquei duas pedrinhas de quinoa, né? E a gente agora vai jogar o sal aqui, ó Nossa, agora eu falei agora, hein? Depois de minuto Galerinha, beleza? Beleza, ó Agora Acabei de Desligar o fogo aqui, ó Dá uma olhadinha aqui, vem cá, amor A gente ficou aqui, ó Só que eu vou pôr mais um pouquinho de Agora eu vou pôr o cheiro verde E vou pôr um pouquinho mais pra Pra cozinhar mais um pouquinho, ó Cheiro verde aqui, ó E depois a gente ainda vai refogar aqui ainda Uma couvezinha aqui com Refogadinha no alho aqui, ó Acabei de fazer, ó Arrozinho aqui Acabei de fazer o arrozinho Feijãozinho tá cozinhando aqui Tá fervendo, né? Esquentando Aí agora eu vou pôr aqui o Vou pôr o cheiro verde aqui, ó Vou pôr aqui, né? De cebola tá bom? Aí? Tá bom Tô bom, tô tentando ter bastante Não importa tudo isso aqui não Não, acho que não Não vai ficar muito Muito cheiro verde Olha, galerinha Aí eu vou pôr pra cozinhar mais um pouquinho Ó, eu coloquei bastante ainda, ó Meu Deus Não, mas ela fica bom Aí eu vou Eu vou tirar um Um pedaço aqui, né? Pra gente dar uma Experimentada aqui Só que ainda tá Ainda não tá desfiando, né? Tô um pouquinho durinha ainda Mas pelo jeito já tá legal, gente Então Aqui, ó Esse tá bom de sal aí Não, vem aqui, ó Quem vai experimentar aqui, ó Vira aqui Vira aqui Rapidinho Olha aqui, ó Tá quente, hein? Experimenta aí Vamos ver se passou no teste Não sei não Gente, nem tá bom Mas tá bom de sal? O gosto tá uma delícia Isso aí, gente Sabe por quê? É pra minha esposa Pra mim Você que ia ficar ruim Você que ia falar No grupo No vídeo ao vivo Você que ia ficar ruim Eu não dei minha opinião ainda Ó, gente, ó Ó Tá bom Tá bom Vai acabar Antes que todo mundo come, né? Mas não parece Pra ela ver Pode entrar Debaldo da mesa? Ela não vai comer não Eu não vou deixar ela comer Porque eu vou que ia ficar ruim É a delisada dos meus temperos, gente Entendeu? Eu dou palpite mesmo Deixar mais ou menos uns Uns 15 minutos Mais uns 10, 15 minutos, gente E depois só Debutar E se o pandu aqui Falar que eu não sou Que encheu o pandu de papagotoso Galerinha Papagotoso Daqui a pouco a gente vai Colocar a filmagem aí Com a costela pronta Com a costela pronta Já com o almoço tudo pronto Agora a gente vai fazer aqui, ó O refogadinho aqui também E O almoço hoje de domingo Foi feito por mim Hoje a família aqui vai comer Comida do Gilberto e Tinchila Tamo junto Até daqui a pouco, galerinha Pessoal Olha nós de volta aí Tudo finalizado Tudo legalzinho Barriga doendo de fome Aqui, ó Vem cá, amor Costelinha pronta Olha lá, ó Tudo legalzinho Tudo Cheiroso Saboroso Aqui o refogadinho de couve também Que a gente ia fazer Ficou legal Agora aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Nessa costela aqui, ó Agora não precisa nem cortar mais, ó Tá vendo, ó Legalzinho, ó Passa aqui Corta Aí, ó Aí, ó Viu, ó Só segurar e puxar Ficou Ficou bacana aqui Essa comidinha hoje Tudo pronto Arroz, feijão Galerinha É isso aí Galerinha Curta Compartilhe Se inscreva E comenta aí embaixo Nos comentários aí, ó Ajuda nós aí Se você sabe uma maneira diferente De fazer a costela Pode comentar aí embaixo Isso, é Comente também Eu gosto de cozinhar Mas, tipo assim Eu gosto de fazer coisa nova também Tipo assim Tem um rito diferente A gente faz também A gente vai Vai fazendo aí Enchendo a pança de papá botoso Galerinha Tamo mais Obrigado Tamo junto Quer dizer Tamo mais não Tamo junto, né E obrigado Mais uma vez aí E ajuda a gente no canal Beleza? Tchau, tchau Até mais